Fala galera, beleza? Voltando aqui com o canal depois de um tempinho sem postar nada, certo? Como todo mundo já sabe, eu tive problemas nas minhas placas, eu tô quase juntando toda a grana pra comprar a placa HD, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês Resident Evil Outbreak, o primeiro, né? Fazer aqui o detonado aqui no canal com o Ed. Fala um oi aí, Ed, pessoal. Fala galera, beleza? O Ed, como vocês sabem, ele já jogou comigo em outros vídeos aí do canal, só vocês darem uma pesquisada aí, por exemplo, lá no JSTARS, né? E outra coisa, galera, pra quem não sabe como jogar o Resident Evil Outbreak online no emulador, futuramente estarei fazendo uma videoaula, tá bom? Então, em todo caso, meu contato de Skype está aí, certo? Aí eu passo os programas pra vocês por lá também, caso alguém tiver interesse. E é isso, vamos iniciar aqui, Ed? Bora. Ed, ele aceitou me ajudar aqui, galera, pro meu canal não ficar tão pausado assim, vocês vão ver a visão dele aí, tá bom? Eu tô de David, ele tá de Kevin, ele tá gravando pelo PC dele, que é bom. Ô Ed, uma pergunta, posso deixar aqui no vídeo as configurações do seu PC, igual eu fiz no Resident Evil Zero? Claro, pode deixar. Bora mitar aqui então nesse Outbreak. Uhum. Galera, resumindo, muita gente não conhece esse jogo, ele se passa com personagens assim, civis normais, certo? Oito no total, cada um com algumas habilidades especiais, assim, de, sei lá, uma repórter consegue destrancar portas. O David, no meu caso aqui é um mecânico que constrói coisa assim, junta, é... Ele tá com a ferramenta nos zumbis, né, que o Ed já viu, né, Ed, na joguinha, é bizarro, né, velho, aquelas ferramentas, mano? É, o Cauê é foda, mano. Cauê! Ai, que delícia! E aí, no caso, o Kevin, o Kevin é o policial, né, que é o Ed que tá controlando ele aí. Vocês tão vendo o vídeo do Ed aí, o dele vai carregar primeiro que o meu, porque o PC dele é foda, meu notebook é um lixo e é isso aí. O deles já deve tá provavelmente na parte do zumbi aí, né, Ed, man? Ó, o maluco vidente, velho. É, porque o meu aqui, ele tá entrando ainda, velho, na minha visão. Que um cliente estranho. Resumindo, galera, a gente tem que tentar sobreviver a todo custo. No total, são cinco mapas, tá bom? Vai ser um mapa por vídeo. Só uma correção, Otávio, que você tinha falado que era um oito sobreviventes, se eu não me engano, são seis. Não, porque olha só, é David, Alissa, Kevin, Yoko, George, Cindy, Jim e Mark. São oito. Pá, verdade, mano. Mas até quantos que dá pra jogar mesmo? São quatro? Até quatro pessoas aqui, mano. Ah, tá, tá. Eu tava achando que era seis, confundi então. Ah, sim. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem jogar aí, falem com o Otávio que esse jogo aqui é bacana, galera. Vai até jogar online. Isso aí, galera. Olha, a gente vai pegar a chave lá no banheiro, tá bom? Vai lá que eu empurro aqui na porta o bagulho. O pessoal vê como o jogo começa, já vê que é a tensão total aqui, sei lá, pegar. É isso aí. Pessoal, todos os mapas vão ser feitos no nível normal, tá bom? Todos eles, sem exceção. A gente vai ficar na merda, mas a gente vai conseguir. Cadê a chave, mano? Ah, tá aqui. Tô voltando, Ed. Tô avisando que, de vez em quando, dá um flagzinho, mas não é nada que atrapalhe, não. Porque isso é coisa do servidor mesmo, mano. É, porque ali atrás eu fui tentar empurrar o barril e ele demorou um pouco pra empurrar, mas não atrapalhou nada, não. Aham. Vem, Ed, já abri. Pode correr, mano. Tô indo. Já entrei na porta, já. Então, galera, isso aqui, se eu não me engano, tá desde 2014, né, Ed, esse servidor aqui. 2013, se eu não me engano. É, 2013 ou 2014, por aí. Tem um arquivo aqui? Não, tem não. Aí, o meu personagem aqui, o Kevin, ele já começa com uma pistola própria dele. Aí, o David começa com... Ó, não vai na gelada, não. Tem um zumbi ali, gritando ali, mano. Aham. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Saiu, né? Fui tentar pegar a erva dele e ele saiu. Mas conseguiu pegar? Não, nem peguei. Ah, beleza. Ó, tem um zumbi aqui já, Ed, mano, eu acho. Ah, não, tem não, tem não. Que bom. O Otávio já deve estar aqui à frente, já? Aham, tô aqui. Mano, é o seguinte, é, pega o grampeador ali, que eu vou pegar o negócio ali, a chave ali, beleza? Beleza, pode deixar. Nail gun. Peguei a chave aqui embaixo do jornal, aqui na mesa, aqui. Aquele tiso daqui. Vocês vão ver a cena aí, galera, o Ed grampeando ali a porta, né, com as madeiras. Não vai passar ninguém nessa porra. Caralho, eles estão tentando quebrar a porta lá embaixo ainda, mano. Pois é. Aguentou bem aqueles dois barril lá que eu botei. Pois é. Deixa eu abrir aqui. Pode vir, Ed. Bora. Essa fase aqui, acho que, apesar de ter isso na primeira vez que a gente joga, ela é a mais fácil de todos, né, Ed? Se você ver em geral, assim, todos os mapas, né? É, claro. Pra nós aqui tá tranquilo que a gente já jogou isso aqui já várias vezes. Mas o primeiro é da primeira vez é teu. Mesmo esses tinhos aqui junto, né, Ed? Primeira vez, esse aqui junto. Que eu te ajudei a terminar só olhando você jogar. Eita, quebraram lá, ó. É, já quebraram. Agora eles vão começar a vir, mas não vai ser problema, né, porque a gente já tá longe, já. Sem contar que nós trancou lá, né, crampiador, mano. Eles, sim. Eles ainda tem que quebrar lá. Aí o chefe do bar morre aí. No meu caso, tá atrasado aqui. Acho que ele já morreu na visão do Ed, ou vai morrer? Presta a morrer agora. Morreu? Quando morrer só no fogo. Que fudeu agora. Meu, eu vou ter que esperar carregar, você tá ligado, né? De boa que tá carregando também. Aham. Aí, morreu. Aí. Ahn. É, aí na hora, certinho. Caramba, cadê a sua, Otávio? Eu tô carregando ainda, calma aí. É que o meu morreu só... Aí, ó, aqui, ó, cheguei. Cadê você? Peraí que eu até voltei pra tentar te procurar aqui. Não, cara, eu tô aqui dentro já, mano. Aliás, voltei não. Eu acho que eu já fui já pro lugar. Alex, se liga, fica segurando essa porta aí com o Kevin. Fica pressionando o corpo dele aí na porta, que eu vou... Essa porta aqui mesmo? É, pro zumbis não quebrar tão fácil, que eu vou pegar a chave aqui. Aí nós já vai correndo já, mano, pro lugar. Beleza, assim que ele quiser empurrar isso aqui. Aí. Tão empurrando, né? Deu, deu, já tô segurando. Beleza, aguenta aí. Eu tô ouvindo os passos dos zumbis, cara. Se tiver algum aí, você mete o chute nele, mano. Tô pegando umas coisas aqui pra nós aqui. Tranquilo, tranquilo. Bora segurar esse aqui que não vai subir ninguém nessa porra. Deixa eu sair agora, já peguei a chave aqui. Tinha um spray ali dentro, mano. Mas não tinha espaço pra pegar. Só tem uma coisa. O zumbi eu acho que tá aqui dentro, ele não tá ali fora, não. Não, é que eles vêm daí também quando a gente sai. Lembra que tinha três aí fora? Por isso que eu mandei eles ficarem olhando. Bora. Aqui, ó, sabia. Deixa eu apertar com a ferramenta. Aí. Nossa, que mentira. Eu taquei junto com ele, mano. Leva chute aí, feda. Bora, 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 bora. Aí, agora acertei. Mano, não sei se mostrou na sua visão, Ed. Eu acertei ele aqui, mas parece que não adiantou nada, mano. Olha aí. É, eu vi. Tá ali, ó. Mano, aí deu um teleporte pra mim aqui que você não tá ligado, velho. Caramba, acho que dei um headshot nele ali, mas ele não morreu, não. Já sobe as escadas aí, Ed. Tô usando a chave aqui. Já era, só uma espigida aqui agora. Pessoal, eu conto com o apoio de todo mundo aí, tá bom? Se tiverem gostando aí, deixem o like aí. Eu vi outra galera gravando isso aqui, mas era tudo o cara gravando sozinho ou sem amigo nenhum na conversa, entendeu? O Ed concordou aqui em gravar nós dois aqui. É galera, deixa o like, comentário aí, porque isso daí é o que serve de feedback, né? Pra ele saber se vocês tão gostando ou não da série. Nossa, desapareceu aqui o Kevin. Fui na frente já. Já sobe ali, vê se tem vida, munição, sei lá, chave. Ali embaixo não tem nada não? Não, só os zumbis que vão abrir o portão aí, mano. Ah bom, então deixa. Achei que podia ter algum item ali. Naquele zumbi lá, eu taquei a chave nele, você viu? Acho que não derrubou ele, não sei porquê, velho. Chega aí, já peguei a chave já. Que bom. Mostrou na sua visão aí também? Na hora que eu taquei a ferramenta? Aham, mostrou. Mas ele não caiu, mano. Que bagulho bugado. Sim, ele não caiu. Mentira do caralho, mano. Teleportou aqui, não é uma mentira pra mim. Vocês podem ver, galera, meu notebook ali é da positiva. Ele não é tão bom assim, mas tá rodando aqui até que tranquilo até. Mesmo carregando um pouco mais devagar do que era pra carregar. Entra aí, Ed, na porta. É, nem vou quebrar esse aqui ainda porque, né? Bora. As zumbis nas mata. As zumbis nas mata. Eu vou derrubar ele, aí você quebra lá com o chute lá, a grade, tá bom? Uhum. O problema é os corvos ali em volta também. É, então. Mas eu atiro neles, pode deixar. Ah, tem munição aqui, mano. É de quê? Mas é pra essa pistola que eu tô usando aqui, velho. Ah, então de boa. Eu acho que deve ter um spray aqui. Aí, pega pra você aí, Ed. Tira esse grampeador aí. Tá, Ed, vou deixar você aí na frente, já que você carrega mais rápido. Já vai se preparando lá que eu já vou logo atrás pra derrubar o zumbi, mano. Beleza. Eu acho foda esse negócio do coração ficar batendo enquanto tá dando load no jogo, mano. É, só pra deixar atento. Uhum. Já vou chegar na voadora já nessa grade aqui. O problema é que é difícil chutar isso aqui, mano. Porque quando você vai chutar ele acaba virando pra outra... Nossa, não. Ele acaba mirando no zumbi ou nos outros bichos ali. É, mas já derrubou o filho da manchaca. Ah lá, viu? Ele acabou tentando chutar o corvo ali, como vocês puderam ver, mas... Eu não tenho o corvo. Aí, agora vai. Bora. É, só subir agora. Aí. Vai ter o videozinho agora. Pessoal tá vendo o caos aí, né, o Ed? Por favor, prosseguem para a situação. Vai piorar ainda a situação. Vai, vai piorar cada vez mais. Cada fase, galera, piora mais a situação do que a anterior. É incrível, mano. A cada situação que esses personagens entram, é difícil acreditar, viu? E saem vivos ainda os caras, porra. É, então. Pode ir correndo já, Ed. Já vou logo atrás, já. Aham. Aproveitar que o Kevin corre bastante. Então. Interessante desse jogo, galera, é que... A gente tem uma opção de querer um final que a gente vive ou morre, entendeu? Nossa, Ed, você errou o bagulho, mano. Calma aí que eu já... Fudeu, mano. Já subi. Tá apertando bolinha aí, velho. É isso aí. Acho que eu posso pular já, né? Ih, não posso. Calma, já vou. Vem, 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 vem. Já subiu? Beleza. Não consegui apertar no momento correto, acho que foi ele, né? Eu também não. Ai, caralho, fudeu. Deixa eu chegar aí. Acho que eu consigo te levantar. Tenta aí, mano. Acho que vai bugar, igual aquela vez que você tentou. Aí. Ah, não. Foi normal agora. Olha o Corvo errou. Olha o Corvo errou. Obrigado. Obrigado. Mano, olha que tradução errada desse negócio. Eu falo que tem que sair sorte, velho. Você viu, mano? Aham. Deixa eu entrar aqui. Abra o elevador aí, Ed? Acho que tem erva aí, mas já abre o elevador. Deixa eu ver. É, tem uma vermelha aqui. Já vou pegar, então. Beleza, bora. Já fui, já. Eita. Galera, no online aqui, nesse mapa aqui do Outbreak 1, tem uma coisa. Quando vocês saírem daqui, esperem o parceiro, tá? Caso vocês forem jogar. Não vão na frente completamente, não. Porque senão o seu parceiro é dado como morto pelo jogo. Nossa, o zumbi me pegou aqui, mano. Calma, deixa eu chegar aí. Cadê o tiro dele já? Bora. É aqui, ó, galera. Eu saí primeiro, mas... Nossa, zumbi quebrou a janela ali, você ouviu, mano? Aham. Sim, eu que entrei por último, eu vi. Bem, a gente sai junto aqui pra gente poder andar, senão não vai dar certo. Ei, você tá mancando? É, eu tava um pouquinho machucado, bora. Se tiver um spray, eu uso aqui. Aí, o policial Raimundo aí. Interessante, né, Ed? Os caras tão armados, os caras ainda conseguem ser mordidos, né? Com aquele pouquinho de zumbi ali, mano. Nós precisamos de toda a ajuda que podemos conseguir. E aí, Ed, como tá o som do jogo? Tá legalzinho aí? Tá de boa. Vem, galera, vamos ter que pegar as viaturas ali e fazer uma barricada de carro de polícia aqui pros zumbis não passarem. Simples assim. O foda vai ser depois disso, que já já vocês vão ver. Bem, vamos lá, Ed. Bora, antes que eles venham. Aham. Nossa, essa parte é horrível jogando sozinho, mano. Empurrar isso aqui sozinho com o bot não ajuda é zoado, viu? É mesmo. Ih, eles entraram ali, mano. Empurra de novo, velho. Calma, tô tentando. Ah, consegui, consegui. Errou. Corre. Peraí, deixa eu ver se tem item aqui, mano, na viatura. Tem. Munição de pistola. Tinha um mafo aqui. Aguenta aí que eu tô chegando, mano. Vixe, tem zumbi aqui. Na moral? Aham. Rápido. Errou. Bora. Nossa. Ah, lá o policial metendo um tiro de doze. Ah, o corpo do zumbi bugou, mano. Pura de novo, velho. Calma. Aí, agora o policial tá ajudando. Ah, é, mano. Ih, Ed, vou ter que pegar um spray ali no chão, vou ousar, viu senão vou acabar morrendo aqui, velho. Eles estão se aproximando, senhor. Qualquer coisa tem bastante erva aqui. Não, então. Eu acho que tem um spray ali, eu vou pegar e vou pegar um Iron Pipe também, mano. Porque se tiver vai ajudar pra caralho, mano. Outra coisa, galera. Muita gente não sabe, eu mesmo descobri há pouco tempo. Esse mapa aqui tem dois finais diferentes. Tem o final covarde, que daqui a pouco eu explico melhor pra vocês. E tem o final da hora. Que a gente salvou todo mundo. Bem, eu sou mais pra fazer o final da hora mesmo, então. O bordeiro vai seguir rápido. Ó, a zumbisada tá vindo aí, viu. Pode atirar também. Vou causar até o spray, senão vou acabar morrendo aqui. Tô tentando, peraí. Cuidado. O Raimundo vai fora logo essa porta, né? Vai, claro. Sou um fudão, mano. Né? Confusão, né? Pra mim, o zumbi tá um pouco teleportando aqui, né? Às vezes dá um lagzinho, mano. Nada que impede de jogar, né? Não, mas no caso aqui é porque o meu computador é ruim. Ah, ele quebrou o bagulho. Bem, já resumindo aqui, galera. Vai dar merda aí pro Raimundo aí. Ele vai derrubar a doze e o isqueiro ali. Você vai pegar a doze e eu pego o isqueiro, mano. Pode ser. Uma doze e não se nega. É, então. É um tanque de combustível. Limpe o gás e use-o para ferrar esses bafolos. Vácilou, viu, mano? Como sempre, tem que fazer merda o figurante. Pois é. O problema vai ser pegar as coisas no meio da confusão agora? Não, então. É até... Mano, essa parte aqui é tranquila. Nós só temos que ser rápido ali pra soltar a gasolina ali, mano. Já pode ir correndo lá. Ah, não. É melhor você pegar a doze primeiro e depois você vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tem munição, né? Não. Pronto, peguei o isqueiro já, mano. Aê, boa, Andy. Aê. Não, peraí, bem. Resumindo, soltou a gasolina. Pode apertar Start isso aí, Andy, pra ir mais rápido aqui. Porque senão eu vou ficar bugado e os zumbis vão em você ali. De boa. Agora eu vou ter que estacar um isqueiro, galera, e... Vai botar fogo nos filhos da puta. Já tá aqui, Andy? Vou usar, então. Tô aqui, tô aqui. O David que vai tacar aí. Agora é boom nos filhos da puta. Então. Tá lá. Vai apertar Start, Andy. Já sabe que os zumbis foram queimados já. Agora nós vamos ter que pular ali no esgoto, galera. Pra poder sair vivo aqui, que o caminhão vai explodir. Virou um inferno essa merda. Aqui é outra coisa, galera. A gente tem que pular e tem que esperar o parceiro pular também. Não pode se mexer. Agora pode. É. Porque senão o parceiro morre lá em cima. Galera, aí tá vendo que o jogo é bem tenso, né? Pra quem nunca jogou. Resident Evil ele é muito bom, né? Uma galera aí critica ele, mas ele é bom, sim. É, muito legal. Principalmente jogar online ele. Uhum. Que eu e o Ed, nós até conversamos já que gostaria de um remaster dele ou um Outbreak 3, né, Ed? É, pra nova geração seria muito bom, mano. Uhum. Mas tem que vir pro PC também, né? Senão não dá. É isso aí. Vamos subir aqui? Move. Go. Go. Túnel. Legal que dá pra ficar falando um monte de coisa com os personagens. Uhum. Qual você acha que vai ser o mapa favorito da galera? De um belo freezing, ter raiva, esse aqui mesmo ou a última lá? Ih, difícil de dizer. Ó, chegou só agora em 10% de infecção, mano. Tô indo bem, velho. Demais até. Deixa eu ver quanto é que tá o meu. Ó, o meu já tá em 18 já. Acho que eu apanhei mais. É por causa que o Zubit bateu lá, mano. É. Mas tá tranquilo. Vocês podem ver que o Kevin corre muito, corre bem mais que os outros. O policial corre bastante nesse jogo aqui. Bem, galera, o David, como eu tinha falado antes, ele conserta a arma quebrada, certo? Se tiver congelado, ele conserta. Ele junta, como posso explicar pra vocês? Ele tem umas fitas aqui, é que não dá pra mostrar na visão do Ed. Ele tem umas fitas que ele combina, por exemplo, o bastão de ferro que eu tenho aqui com bateria pra formar uma arma de choque. É bem interessante as habilidades dele. O Kevin é bom que ele é policial, ele é treinado, né? Os ataques dele machucam bastante os inimigos. É, já começa com uma pistola já e corre bastante. É, tanto é que no File 2 ele já começa com uma muniçãozinha já, né? Pra essa arma aí que você tem. É. Eu já carreguei também. Nós estamos quase acabando o mapa aí, galera. E a opinião de vocês aí? Essa aqui eu acho uma das fases mais legais desse jogo aqui. Uhum, com certeza, mano. Ainda mais na primeira vez que joga, eu lembro do seu desespero. E o meu também, eu lembro, mano. Não foi só você que ficou desesperado, não. É, quando o cara não sabe o que fazer isso aqui é tempo, viu? Tem um negócio aqui? Tá. Vou falar com o policial aqui, beleza, Andy? De boa. Lembrando, galera, que esse é um dos poucos mapas assim que eu e o Ed, a gente, assim, separa pra pegar as coisas rápido. Porque nos outros mapas, a gente prefere ir junto pra se arrumar mais, assim, se organizar mais nos itens, entendeu? Deixar item de sobra pro outro. É que nesse mapa aqui, como é uma correria, eu já peço pra ele fazer um negócio, eu vou fazendo o outro, porque senão os zumbis chegam na gente e isso não vai ser bom. É, e o mapa é mais simples também, né? Então é difícil de perzer. Difícil. Ele já tem um caminho certo pra ele, já. Aí, agora a munição vai ser bom pra nós. Vai. Minha rua é muito perigosa. Nós estamos levando as ruas de lado. Caramba! Uma outra barricada. Como você pode ver, há muito muitos blocos. A reação do policial quando tá bloqueado. Não tô acreditando nessa merda. Senti a frustração do policial. Né? O meu carrego que tá carregando agora aqui. Aí. Que já vai entrando, já mostrando pro pessoal as maravilhas que tem aqui dentro. Então, mano. Uma pistola, um monte de doze, um monte de munição de doze, dois spray, uma munição pra pistola do Kevin, que eu já vou pegar. E se fosse, digo mais, se fosse no nível fácil, teria uma magno aí pra nós, mano. É. OP. Vamos ver. Bem, Ed, mano, eu não tenho muito o que eu levar aqui, mano. Então, acho que o melhor é você levar a munição de doze com você e tudo, a merda toda aí, velho. Uhum, pode deixar. Eu vou levar só a pistola mesmo, você só me dá a cobertura lá na hora, lá. Só vou usar umas pinturas aqui? Tanto é que é, usa mesmo. O pessoal já já vai ver que... Que cobertura eu tô pedindo? Por que disso? Realmente, situação complicada. Fazendo só um spray aqui. Spray não, uma erva. Eu vou até me equipar com a doze aqui. Olha só quanto tiro, né, galera? Porra. 42, caralho. E mais sete nela, né, velho? Bem, com dois sprays, uma arma aqui, munição e duas vidas também dá certinho. Vamos lá. Galera, o mapa tá acabando, tá? Já já vocês vão ver o porquê que o final desse mapa é tão bom. Deixa eu olhar aí, espera aí, tinha um negócio aqui, deixa eu ver. Ah, Magno aqui, mano. Bem, eu não vou levar não, vou deixar ela aí. É, nem vou pegar também. Prefiro ficar com esses bastantes tiros de doze aqui. Agora, eu e o Ed vamos ter que se ajudar bastante, galera, que vocês vão ver o porquê que a gente vai ter que ficar muito juntos nessa parte aí de perigo. Vamos ver agora mesmo nessa cutscene. Aham. Oh. God. Oh, God. Lembrei daqueles... Oh, God. Jesus. Olha aí, galera. Esses zumbis aí. É tudo isso, a gente vai tá no meio lá. Bem, então. Muita gente pensa que o Resident Evil 5 foi o primeiro Resident Evil Online, mas não, foi esse aqui, mano. Fala aí, Ed, já pra galera. Pra fazer funcionar assim no emulador online é um... Dá um pouquinho de raiva, não dá não, mano? É um saco, velho. Porque tem que ir testando, testando, testando até funcionar, velho. É, é bem engenhoso, mas depois que o cara entende é fácil até. Aham. Ok, está terminado. Eric. Figurante sendo figurante. Não, vem isso mesmo. Olha o policial burro. O que eu devo fazer? Ali, o único que foi esperto foi o gordinho, mesmo. Porque eu não sei qual não morreu ainda, também. Ed, vou te esperar aqui, que tu deve tá vendo o vídeo ainda, né? Eu carregando. Sim, acabou agora. Acabou agora, boy. Aí, aperta aí quadrado, Ed, que eles ficam conversando aqui, ó. Bem interessante, mano, também. Tem hora que os personagens interagem, mas fala. Uh-huh. 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 Ué, Ed, lá no file 2, tem que pegar aquele Dust lá, viu, mano? Aquele cara é um mito, velho. No 2, eu vou jogar com o Dust. Bem, resumindo, galera. Vamos ter que pegar a bomba e ativar ali pra acabar o mapa. Chega aí, Ed, mano. Bora. Tem uma parte aqui já. Ó, aqui, o zumbi aqui, ó. Com a sorte que eu abaixo bem na hora, mano. Já, vou meter bala aqui já, ó. Tem pra ninguém, não. É bem tranquilo essa parte aqui. Ó, o zumbi tá me seguindo, mano. É bem tranquilo. Só tem um bilhão de zumbis, mas é bem tranquilo. É, então. Aí, tá vindo aí, ó. Atirava, velho, que eu não me passei atirava, velho. Tá, é, tem um segundo que eu combinar os negócios aqui. De boa. Eu vou metendo bala aqui, carregando. Ó, tem um zumbi bem ali na bomba. É brincadeira, né, mano? Ah, já vai levar bala sem piedade. Conseguimos, mano. Se liga só, galera, a destruição que vai mostrar aí. Aí, o Kaoha conseguiu arrumar a bomba? Kaoha. David é mito, mano. Que o David parece o Kaoha do pai de família. Por isso que ele pegou esse apelido. Ah, então. O pessoal ali que jogou to break, galera, que me falou isso aí. Eu falei pro Ed, na hora que eu falei só o Kaoha, ele não entendeu. Mas quando eu falei que tinha a ver com o pai de família, na hora o Ed começou a rir e lembrou, mano. Você falou que é só trocar a roupa, né, Ed? Colocar, em vez de amarelo, tirar o... colocar o cinza lá, né, mano? É, só isso. E aí, o que foi? Não, não. Na sua visão tá o Kevin aí, né? Então, galera, agora é o final dele aí, no caso do meu, tá mostrando o do David aqui. Os personagens falam coisas diferentes, né, cada um, então. Vocês curtam o final do Kevin aí. Engraçado é que a ajuda toda chegou depois, né, Ed, mano? Demoraram pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pouquinho, né? Esse é o final verdadeiro do mapa, galera. Muitas pessoas mudam a cidade em procurando o vivante. Ué, deixa eu fazer uma pergunta. Na visão do Kevin, ele tá trocando ideia com o policial, não tá? Aham. Aqui, o David tá parado aqui, quieto, mano. Há, hã. Há, hã. Há, hã. Há, hã. Há, hã. Há, hã. Kevin com a mãozinha falando com ele. É, fica mexendo o bracinho, né, mano? Fica mexendo a mãozinha. Lembrei dos carinhas do Play 1 lá. É, o Play 1 ficava mexendo a mãozinha pra falar, Ed. É, na sua visão já acabou o vídeo ou tá na parte dos tanques e tudo lá? É, tá mostrando os militares aqui na cidade. Então, vocês estão vendo aí, galera. Recon City já sendo isolada, né? Pra ninguém sair. Basicamente, a gente tá fudido, então. E acabou o mapa. To be continued. O meu tá acabando ainda aqui. Aí você mostra aí a nota nossa, tá bom, Ed? Aham. Olha só, galera. Rank A. Eu tirei Rank A. Vamos ver quanto é que o Otávio tirou, porque cada jogador tira um Rank diferente. Mas ele deve ter conseguido algo muito bom também. No mínimo, ah, que nem eu. Provavelmente. É, tá... Deu continue agora aqui. Vou ver agora. Foi quanto tempo? 17 minutos. Aqui deu 15. Ah, terminou... Mano, eu ganhei 5.850 pontos, mano. Rank A, velho. Maravilha, mano. É, aqui deu Rank A. 5.400. E aí, é legal, galera, que com esses pontos aqui, fica contando lá no seu perfil quando tá, tipo, carregando... Vocês podem até voltar o vídeo aí pra ver. Quando tá carregando o jogo, mostra, assim, tipo, o seu nome e embaixo quantos pontos você conseguiu até agora. Então, você fica acumulando... É, a pontuação e algum... E tem um negócio lá que você ganha uns pontos pra poder comprar personagem pra usar, mano. É, que esses pontos aí vocês podem ficar acumulando pontos pra comprar outros personagens. É muito legal. Então é isso aí, galera. A gente terminou aqui o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, falta mais quatro mapas ainda, tá bom? Eu e o Ed aí, a gente não tem dia certo pra postar, tá bom? Que a gente tem que ver quando que eu tô livre ele também, beleza? Mas é isso aí. Deixa o like se gostaram. E, como eu disse, a configuração do PC do Ed tá aí na descrição. Meu Skype também, tá? Se alguém quiser tirar uma dúvida de como funciona. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e tchau. Valeu. Tchau.